Acabou, dá não. O QUÊ? Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sense Awakening. Então, gente, eu não sei se vocês sabem, mas falta apenas uma partida pra eu chegar no imortal nos duelos galácticos. A gente tá no Diamante 1, com todas as estrelas já, eu até postei isso no canal. Atualmente, cara, o meu Milo, ele tem 7.500 de ataque físico, sem o oitavo sentido full. Mas em relação à velocidade, eu tô pecando muito, ele tá com 160, se eu não me engano. E por conta disso, eu acabo tomando de ladinho pra muito Milo por aí. Então, o que eu decidi fazer? Investi sub-atributos de velocidade e também acabei trocando o Cristal de Fogo por Luanó. Por mais que eu tenha perdido 1.500 de ataque, que agora ele tá com 6.000, né? É igual no Velho Oeste, o cara que atira primeiro ganha. Então, o Milo que estourar um Antares no inimigo primeiro, o Milo que conseguir causar o sangramento no inimigo primeiro, ganha o PVP tranquilamente. Então, já é até uma dica, pessoal. Por mais que vocês percam ataque no seu Milo, tentem conseguir lua nova com ataque físico. E nos demais Cosmos, botem ataque físico, resistência a status, velocidade, que faz muita diferença na luta. Então, pessoal, lembrando, essas partidas eu tirei de uma live, então já é até, né? Uma brechazinha aqui, cara. Se você tá perdendo as minhas lives, é o primeiro linkzinho da descrição. Eu faço live todos os dias, às 8 horas da noite, aqui no YouTube mesmo. Então, vocês vão ser muito bem-vindos. E, obviamente, pessoal, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. E é isso aí. Tranquilo, gente? Então, tamo junto, sem enrolação. Bora! Misti transcendentalmente rápido. Já é. Já é. Deixa eu ver, meu Milo tá mais rápido, né? Normal. 6 e 200 com 109 de velocidade. Tá, tá. Nice. Beleza. Eu vou gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não vou poder soltar o Mu no primeiro turno. Vai ser... Ah, ele não vai... Tá, vou ter que soltar, infelizmente, porque, né? O cara escondeu o Evil Saga. Ok. Amém. Glória a Deus. Fé. Já soltou. Cheguei na hora da desgraça. Vou jogar aqui em cima do meu Mu. Tá ligado? Porque eu gastei 2 de energia. Ele vai... Ele vai vir, né? Ele vai correr. Ele vai correr. Então... Pelo menos eu espero que talvez ele corra. Dá dois tapões lá. Sangra. Sangra. Sangra, burro. Bora, sangra. Yes. Delícia. Agora é a vida. Agora é o que tem pra hoje. Vamos ver o que leva lá. Isso. Vamos ver. Ele vai pular nele, né? Cadê a barreira do Mu? Cadê a barreira? Cadê a barreira do Mu, mané? Caraca, filho. Não é possível, cara. Tá na AIDS. Eu vou botar mais uma barreirinha, mané. Aí, na moral. Vou botar mais uma barreirinha. Vou botar mais uma. Só pra atrair. Dá nada não, pô. Dá nada não, dá nada não. Tá mech. Tá mech, tá mech. Dá nada não, pô. Como que o Ivo Saga dele tá? 6k. Meu Deus. Eu vou estourar aqui, mas ele tá com a vitória abençoada da Athena, né? Eu vou tentar... Deixa eu ver. Dependendo, é se ela tá com o Speed ou... Tá com o Speed. Beleza. Vou estourar. E agora... Ela tá com a vitória abençoada ainda, né? É. Já pensou se ele não tacou a vitória abençoada neles dois? Já pensou... Pô, acho que tacou, né? Ah, tacou. Tacou sim. Tacou, tacou. Tacou, tacou. Mas já tá quase, ó. Com sangramento ele já, né? Acho que ele já cai na próxima já. Segura lá. Beleza. Leva o Milo. Pedrada. Pá. Agora só falta o Ivo Saga. Olha, até que a compizinha tá funcionando, cara. Até que, pô... Botou a vitória abençoada agora no... Agora eu posso estourar o Mu, talvez? Posso estourar e botar mais uma barreira. É porque já passou, né? Acho que não vai nem dar tanto dano, não. Ele botou a vitória... Tá, tá. Vou ter que soltar o Mu de qualquer jeito, né? Estoura aqui pra... É de sacanagem, né, cara? Tentado, pode ser de um bate primeiro, né? Ai, cara... Que isso, cara? Meu Deus, meu nobre. Caraca, mané. Ah, pelo menos primeiro turno... Vou conseguir puxar o Ikki na moral, né? Vou focar a Saori. Puxa aqui. Não vai ter como esconder. Caraca, esse possidão vai derrubar o Ikki. Seis e quatro vai derrubar o Ikki. Vai derrubar meu Ikki. Na próxima... Ele vai dar um tapão, né? Vai dar um... Em vez de eu deixar aqui pra ele derrubar, tá ligado? É melhor... Eu puxar, talvez... Dano ou HP. Acho que eu vou puxar dano. E eu curo a Saori. Entendeu? Melhor. Melhor. Já viu o Bleach, Lau? Já vi sim, meu nobre. Ah, tu não vai matar o Jamia, não. Vai não, vai não. Vai não. Não dá nem pra eu esconder meu Jamia, coitado. Não dá nem pra esconder, coitado. Mata não, mata não. Olha! O cara com um de energia vai derrubar como? Ele derruba, cara. Ele derruba. Ele derruba, meu nobre. Pode ter certeza que ele derruba sim. É só ele ter fé e confiar que ele derruba fácil. Peraí. Possei não... Ah, não. Tá certo, tá certo. É porque eu perdi o Jamia, né? Bota aqui a barreirinha. Ele vai vir com o Seiya na próxima. Não tá de que aqui? Narciso? Felina. Eita. Esse Felina aí vai machucar, hein, meu nobre. Não queria falar nada não, mas... Acho que vai dar uma machucada firme. Vai dar aquela catucada no... Beleza. Eu puxei HP e dano. Tá com a barreira. O chão fez falta aí, realmente, cara. Realmente. Tu não focou o Kiki. Tu não focou o Kiki, mano? O Kiki? Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Esse chão tá como? Doidinho pra estourar. Normal, normal. 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 Ele vai botar a vitória abençoada lá, né? Vou estourar a Saori. Soltar um ataque extra no muro. Aí eu estouro e boto a barreira no Milo. Ele... Tá, ele só... Tá, tá, tá. Tá, agora ele vai soltar o Poseidon, né? Vamos estourar. Eu vou lá. Ele não vai ter mais a vitória abençoada. Bota o bagulhinho aqui. Estoura o Poseidon. Estoura o Poseidon. Tá, beleza. Delícia. Só que agora ele tem o Doku. Vitória abençoada na moral. Ele vai ter ou o Doku ou o Chão. Ou o Doku. Ele pode também puxar o escudo pro Cia bater mais uma. Calma. Calma. Ó, olha! Eu vou ter que confiar muito no meu Milo agora. Na moral. Pop Show. Eu vou ter que confiar muito nesse personagem, cara. Eu vou ter que confiar demais, mané. Na moral. Vocês não estão ligados. Vou botar uma barreirinha aqui. Vou reparar aquela. Reparei. Vamos lá, Milo. Vamos lá, Milo. Vamos lá, Milo. Vamos lá, Milo. Meu parceiro! Meu nome! Não é possível. 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 Moleque, eu jogo muito, cara. Eu jogo muito. Meu... Moleque, eu jogo demais, cara. Meu Deus, brother. Meu milen é ignorante. Eu não vou usar o Shun ainda, não. Na realidade, eu deveria usar, né? Só não vou usar pelo... Só em você... Ele pularia no próprio time se a skill dele tivesse nível 1, né? Só vai em mim, né? Legal. Bem divertido. Beleza, beleza. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Que aí talvez eu nem... Na vibra. Tranquilo. Tranquilo. Vamos segurar ele. Vamos segurar lá o Evil Saber. Só que tem um Ick Divino, né? Tem um Ick Divino. Esse é o grande problema. Aí, já. Ih! Obrigado, hein? Muito obrigado, meu nobre. Valeu. Valeu mesmo, hein? Sangra. Sangra. Foca o Mu, meu nobre. Foca o Mu. Nossa, cara. Aids é muito mais fácil de counter aqui que Ick Divino. Na moral, papo show. Eu devia ter banido o Ick Divino na moral. O Aids é tranquilo, entendeu? Vai estourando um por um. Um de cada vez. Um do lado do outro. Acabou, mano. Ick Divino é pedrada. Botar barreira ali pra tomar dois tapas. Da última vez que esse cara veio com essa formação, ele veio de Aids. De Aids a gente jogou na moralzinha. Deu pra levar ele tranquilo. Mas Ick Divino, meu parceiro. Ai, ai. Lá, ele ia pular no Ick. Não sei, meu nobre. Apenas... Não consigo compreender... A língua de homo sábios. Não sei. Ai, caraca, mãe. Posso botar uma barreira, tomar um tapa e explodir. Ou posso aumentar o dano aqui do time, né? Porque ele não vai sair agora. Mas ele vai pular na próxima. Ou mata ou mata. Vou aumentar o dano do time. Não, mas vai valer só... Não, nobre. A gente tá ferrado. Tomara que... Não, o Milo vai cair de qualquer jeito, cara. Vai cair de qualquer jeito. Ah lá, o Milo vai pra vala, ó. Não como não. Ah lá, vai pra vala. A não ser que eu não conecte com a June. Leva não, leva não. Leva não, leva não, leva não. Calma, leva não, leva não, leva não. Não! Conecta não. O Gu vai segurar um tapa. Vou botar a barreirinha. Calma! Meu parceiro! Será que eu já explodo, gente? Porque eu não vou conseguir segurar pro próximo turno. Ele vai estourar um Antares em cima e o Ike vai continuar capengando. Melhor explodir e ferro. Milo tenta... É, tem o que fazer. 10k. Acabou. Dá não. Ok! 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 Legenda Adriana Zanotto